Música Está entrando no ar o programa Talk Show, comigo, Naja Press. Aqui terá sempre uma entrevista bem bacana com os artistas da cidade. Este programa é exibido todas as segundas-feiras às 10 horas da manhã, com reprise às terças-feiras, ao meio-dia e às 15 horas pelos aplicativos TVI Play e CX TV. Vocês também poderão assistir às nossas programações em todas as plataformas digitais e no site. Anota www.tvitaipuassu.com.br TVI, primeiro canal de Itaipuassu, 24 horas no ar. Vocês que gostam de curtir uma boa música, Rádio Pixweb. Agradecemos a todos vocês que nos acompanham. E vocês que estão começando hoje, não se esqueçam de se inscrever e dar uma curtida para receberem as nossas matérias. Para você que já nos acompanha pela TV Box, estaremos fora do ar por um tempo, para poder melhorar as nossas transmissões na TV Box. O nosso programa tem o patrocínio da Westlink, tecnologia 100% fibra ótica. O telefone é o 0800-718-7875 ou DDD21-3952-5273. A você, empresário, que deseja divulgar a sua empresa aqui em nossa plataforma digital, é só entrar em contato pelos telefones. Anota aí. E eu, Naja Press, tenho o prazer de estar recebendo aqui hoje o nosso querido Luiz Barreto. Ele que tem 36 anos de carreira, um cantor super conhecido por toda a Maricá e por outros locais que ele vai me dizer agora. Seja bem-vindo, Luiz. Bom, boa tarde, boa tarde aí aos ouvintes da TV. Boa tarde, Naja. Boa tarde, bom dia. Porque também vai ao ar de manhã, né? Até amanhã, Luiz. Obrigada. Como você está? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, nós vamos conhecer um pouquinho da história do Luiz Barreto. Vai contar tudo para a gente em detalhes. Fica à vontade. Me conta como começou a sua carreira, quantos anos você tinha. Eu comecei lá nos anos 80, né? É, mesmo, que legal. É, e comecei com banda. Antigamente tinha muita banda. E eu comecei tocando banda de rock. E comecei, isso foi seguindo a vida. E depois de alguns anos eu comecei a trabalhar sozinho. E estou trabalhando sozinho até hoje. É mesmo. Às vezes faço alguns eventos corporativos em dupla ou em trio. Sim. E a gente vai trabalhando aí. E você se lembra qual... Você lembra, cara, deve lembrar, né? Qual foi o nome da sua primeira banda? Aonde que você... Quantos anos você tinha? Pô, eu tinha 17 anos. Foi lá em São Gonçalo, Luiz. Que eu sou natural de São Gonçalo. Apesar de morar em Maricá. Sim. E aí, com a sua, já de ser 7 anos, eu comecei a se almoçar uma banda chamada RH Positivo. Ah, que legal. Existe ainda, não? Não, existe. Não, existe mais. Você seguiu carreira. Você continuou. Eu segui. Eu acho que desde a turma saiu mais um que seguimos carreira. São meus amigos ainda até hoje. Ah, que legal. Mas eu continuei. Estou aí na luta até hoje. Ah, que bacana. A gente que gosta de música... É verdade. É muito difícil a gente parar. Sim, porque está na V, né, gente? Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, não tem jeito. Trabalhe com o que você gosta e você não vai trabalhar nenhum dia na sua vida, né? É isso mesmo. Eu ouvi essa frase do Danilo Gentil. Trabalhe com o que você gosta e você não vai trabalhar dia nenhum. Você faz com alegria, com prazer. Sim. Uau. Seria bacana. É um prazer com o profissionalismo, né, que a gente tem que ter também. Não pode só ser estudo também. A gente tem que estudar, tem que procurar se aperfeiçoar. Sim. As tecnologias novas que estão aí. Sim, sim, verdade. A gente vai procurando se adequar ao mercado. Eu concordo plenamente com você. E você fez o quê? Tinha que fazer faculdade, alguma coisa? Não, não. Eu sou... De encanto, eu fiz aula de encanto durante uns 15 anos. Ah, que legal. É importante, né? É. Estudar canta, pra quem quer cantar, eu acho que é muito importante. Sim. É o aperfeiçoamento, né? Não sou o talento, não sou o dom. É, a respiração, estudar. Sim, normalmente eu faço de quatro a cinco shows por semana. Nossa, caramba, é bastante. Pois é. Aí tem, por exemplo, sábados. A maioria dos sábados eu faço dois, um dia só. Então, se você não tiver um preparo vocal... Vocal e físico, eu acredito também. É físico também, mas o físico é a parte da respiração, né? Sim, sim. A parte do preparo, pra você poder cantar. Sim. Mas se você não tiver um preparo, tipo, é, assim... Tipo, não tiver uma vida mais regrada, porque à noite ela te oferece muitas coisas. É verdade. Sim. Então, por exemplo, eu não bebo, não fumo. Ah, que tudo. É isso. É o se cuidar, a qualidade de vida. Exatamente. Porque senão não consegue. Você tem que fazer cinco shows em uma semana. Não, isso. Não, imagine você cantando e cair na besteira de bebê. Olha esse show como seria, né? Não, não, não. Como seria esse show? É, tem contratantes aí que reclamam aí, de colegas aí, que o cara vai tocar e... Ah, roubarado. Fica no meio da apresentação. Mas é cada um o seu cada um. Sim, claro. Verdade. Não é meu modo operante, não. Tá certo. Não, por isso tantos anos de carreira, né, gente? Por isso está aí, 36 anos cantando. Você tem que respeitar o contratante, né? Claro. E o público que trabalha, né? Se você vai apresentar um mau trabalho para quem está te assistindo, você não vai mais ser chamado. Por isso que eu tenho uma longevidade no meu trabalho. Que bacana. Por causa desses detalhes aí. São detalhes pequenos, mas são muito importantes. Que fazem toda a diferença. Com certeza. Até porque, tipo assim, uma pessoa, você está fazendo show, ele certamente vai te indicar para outro, né? Então, se você já deixa uma má impressão no seu trabalho, porque eu acho que toda a gente tem que ser profissional. Ah, não é porque você... Ah, não trabalha no banco, digamos assim, né? Ou no escritório. Ah, vou cantar, vou só ir lá cantar, fazer um showzinho. Não. É o seu trabalho. É o seu ganha-pão. É por onde você vai ficar conhecido, né? Vai fazer o seu night work ali. Eu acho que você está pelo caminho certo mesmo. É, a gente tem que levar a sério o trabalho, o nosso ofício, né? Senão fica difícil. A gente conseguir continuar no mundo. Continuar. Exatamente. Até para quem é muito famoso, o cara é demais. Sim. Não vai usar, né? O cara que faltava show e tal. Então. É complicado. Tinha um talento absurdo. É um cara que morreu cedo. Sim. Verdade, verdade. Entendeu? E como ele tem tantos outros aí que passam por essa situação. Então a gente tem que primeiro procurar cuidar da saúde. Eu concordo com você. Saúde da gente, né? Sim. Depois é o respeito com quem está te contratando e respeito ao público. É verdade. Show é um só. Se eu estiver tocando para uma pessoa ou para quem entra a pessoa, sempre a mesma coisa. Admirável. Não vai ter diferença, não. Diferença. Parabéns. Eu vou entregar sempre a mesma coisa. É isso aí. Você tem que ser antes de tudo. Você tem que ser profissional. Você faz. Eu concordo com você. Trabalhar com amor. Se você não ama aquilo que você faz, já desiste. Ah, eu quero só com dinheiro. Seja a profissão que for. Seja a profissão que for. Se desiste porque você tem que ter amor por aquilo. Senão, como eu falei, não é só você. Amo o que você faz, você vai trabalhar nenhum dia na sua filha. Então, eu ia puxar essa frase novamente. Porque, tipo assim, e quando você faz com amor, você se dedica tanto que ainda você faria até de graça. Sim. Porque quando você faz algo com muito amor, você, às vezes, você conseguiria fazer sem receber nenhum real por isso. E fazer com excelência de tanto que você gosta, tanto que você se identifica com esse trabalho. Sim, exatamente. Então, a gente que trabalha com música, falando específicamente na minha área, a gente tem que trabalhar com seriedade. Sim. Com respeito ao público. Claro. Com respeito a alguém que está te contratando. Sim. É, eu raramente, é muito difícil cancelar um show em cima da hora. Sim. Eu não faço isso. É verdade. Não sei que aconteça. É. Não sei que aconteça. Todo mundo está sujeito às intempéries da vida. Sim. Mas é muito, não é muito isso ter acontecido assim. Sim, sim. Só quando minha esposa ficou doente um tempo, que eu tive que colocar um substituto. Ah, então. Mas aí você colocou um substituto, né? Sim. Não sei. Esse é o profissionalismo. Sim, claro. Então, não é isso? A gente tem que ter preocupação com o contratante, com o público que está lá. É verdade. Sim, sim. Mas me conta, você começou 17 anos de idade, você se lembra qual foi o primeiro show? Você já chegou cantando? Você já fazia... Como que foi isso? Eu cantava no banheiro, né? Ah, legal. Aí eu comecei a tocar com uma bandinha assim, de arrastante. A gente de garagem, é, na rua, pessoal, na rua mesmo. Legal, bacana. Aí... Vai ser almoçado. Vai ser almoçado. Aí surgiu esse convite para ir para essa banda, que era uma outra estrutura, bem maior. Aham. E acabaram me convidando. Aí que eu comecei a me aperfeiçoar mesmo, fazer aula de cana. Bacana. Comecei a realmente me dedicar, porque eu queria realmente trabalhar com música. Ah, legal. Como eu trabalho só com música até hoje. Sim, você só trabalha só com música. Só com música. Essa é a tua profissão desde sempre. Não, eu fui bancário também. Ah, sim. Mas fiquei um tempo só, mas não continuei. Entendo, porque você gostaria de se realizar. Exatamente. Você já pensou em gravar algum CT? Já gravou algum trabalho seu? Ah, eu tenho coisa... Eu tenho um trabalho autoral meu no YouTube. Ah, eu tenho. Ah, é. E como está no YouTube? Os barretos mesmo? O Luiz Barreto, uma música minha, Melhor Assim, está com 20 mil. Como é que mais que eu vi, né? Então, fala, bacana. É uma música chamada Melhor Assim, um popzinho, pop e pop. Mas romântico. Ah, legal. É, chamada Melhor Assim. Luiz Barreto, Luiz com Z. Ah, Luiz com Z, viu, gente? Ah, bacana. Para a gente dar uma olhadinha, você vai lá no YouTube, vamos prestigiar, né? O trabalho do nosso Instagram também, que tem alguns vídeos lá. Ah, legal. Luiz Barreto, músico. Ah, sim, sim. Instagram, arroba, Luiz Barreto, músico. É, Luiz Barreto, músico. Ah, legal. E o Facebook, Luiz Barreto. Ah. Eu só pode... Vai, vou divulgando a minha agenda de trabalho. Mas vamos lá. Peraí, que você vai ajudar. Daqui a pouco você fala das suas redes sociais. Mas me conta, e na sua família? Tem alguém que canta também? Ou só você canta? Como que é isso? Na minha família, minha irmã canta na igreja. Ah, legal. Ela sempre gostou de cantar também, mas nada não levou para o lado profissional, não. Ah, sim, entendi. A família da minha mãe tem uma veia muito musical. Ah, bacana. É de sangue, então. É. Todo meu que mora lá no Amma, que trabalha com música também. Também. Ah, que legal. Ah, que bacana, gente. É muito bom a gente fazer algo que a gente gosta. E ver vocês tocando. Eu, quando o vi pela primeira vez, tocando, falei, meu Deus, eu lembro que eu ficava filmando. Foi lá no... João Madeira. João Madeira. No Camarão no Bafo. Camarão no Bafo. Lá no Camarão no Bafo, gente. Eu fiquei filmando ele, puxando as redes sociais. Porque você não canta só música brasileira. Não. Você canta internacional também, que é o seu diferencial, né? Não, meu repertório é variado. Eu sou no tom funk. Você toca sertanejo também? Um pouco de sertanejo. Um pouquinho de tudo. Eu sempre procuro... Menos funk. É. No meu chão, eu sempre procuro misturar todos os estímulos, né? Todos os ritmos. Ah, que legal. Todos os ritmos, para não ficar uma coisa só. Sim, para ficar uma coisa mais eclésica. É, a não ser... Quer dizer, todo um público, né? Sim. Então, a gente estava falando do respeito ao público, né? Sim. Às vezes, a pessoa que está lá sentada não quer ouvir só pop, rock. É verdade. Não quer ouvir só samba ou... Sim, sim. A não ser que seja um evento específico. Aham. Quando é um evento específico, aí sim, quando é dupla ou trio, eu toco somente pop, rock. Ah, entendi. Entendeu? Mas, sozinho, eu toco tudo. Ah, que bacana. Eu toco bem variado. Ah, que legal. E essa questão de você querer colocar a música internacional nos seus shows, como que surgiu isso? Isso, é porque quando eu comecei, isso era muito natural. Aham. Então, eu fico até vendo as bandas de hoje tocando coisas que eu tocava lá nos anos 80. Sim. Que são coisas que são eternas, né? Eternas. Então, eu, desde sempre, canto em inglês, então, para mim, é natural. Natural. Ah, que bacana. Aí, esse é um diferencial, né? Porque, às vezes, você vai realmente no show de alguém, só canta música popular brasileira, só MPB. É. Você ouveu a música internacional, aquelas lá dos anos 80. É. Gente, é muito bacana. Até porque são músicas, eu falo que são músicas antigas, porém, tão atuais. Sim. Se você for ouvir uns bares por aí, você vai ver muitos músicos tocando. Um monte dessas músicas aí. Até hoje, aquela turma dos anos 80, Paralamas. Sim. Do It. Sim, sim. Todo mundo ainda é executado, né? Executado. Já está aí, né? Na atualidade. A gente ainda está aí, todo mundo... Que de abelha, isso. E por aí vai. É. Mas é bacana. E deixa eu te perguntar, você está... como está a sua agenda? Como estão os seus dias, assim? A minha agenda? Até porque ele falou que toca, às vezes, duas vezes no mesmo dia. Caramba. Minha agenda é bem cheia. Está tudo no celular. Eu não tenho porque, hoje em dia, as casas noturnas, nós não estão, assim, colocando uma pessoa fixa. Na verdade, eu estou fixo, mais, assim, de 15 em 15 dias. Ah, sim. Ali no Launos, Terraço Launos, na Avenida Zumbi dos Palmares, acho que é 5,63. Terraço Launos. Sim, sim. Então, essa sexta eu vou estar lá. Já sábado, eu vou estar tarde no evento particular. Mas, então, isso daí você já é contratado, você sempre está cada 15 dias. Isso, de 15 em 15 dias, estou no Terraço Launos. Ah, que bacana. Ali na Zumbi dos Palmares, 5,63. Legal. Vai de cima. Você tem filhos? Não tem uma filha. Uma filha com a idade. Vai fazer 17 anos agora. É, tem a minha artística também? Como que é? Ela gosta muito de dança. Ah, legal. O negócio dela é dança no ventre. Olha aí, gente. Ela dança muitíssimo bem. É, que bacana. Ah, que legal. A mãe também gosta. Sim. E a dona me conta, sobre os seus shows, assim, já teve algum evento que ocorreu que foi muito bom, que você me esperava, sei lá, não sei. Algo que aconteceu e ficou marcado na sua história? Não é que eu estou com alguém diferente, algum cantor da mídia mesmo? Eu, da mídia, eu tive um ano que eu não cheguei a tocar com eles, não, mas... Eu tinha um amigo meu que tocava, que era baterista, que tocava aqui no Rio de Janeiro. Sim. Ele voltou para Minas Gerais, Uberlândia. Aham. Aí, um dia, ele me ligou e falou, ah, você quer fazer o Réveillon aqui em Uberlândia? Eu falei, tá bom. Como é que é o esquema aí? Ah, não, é no sítio do Vitor e Léo. Olha aí, que bacana. Sim. Aí, eu acabei fazendo o Réveillon lá e eles estavam lá e tal. Ah, que bacana. Que privilégio, né? É. Você filmou, postou no YouTube? Como que ficou? Não, não cheguei a falar. Não, não, era um evento particular dele, né? Ah, tá, tá. Mas nem tirou foto, nada? Não, não cheguei. Eu nunca tive, eu tocava na barra. Sim. Ali no... Caramba, eu até esqueci. Não, eu vi artista passar o tempo inteiro. O tempo inteiro. A lhe era, os caras paravam, ficavam nesse estilo, mas eu nunca tive essa coisa. Eu vou te falar que eu nunca tive, pra te falar a verdade. Só tem um cara que se passasse por mim, talvez, talvez, eu não sou autófico, que é o Clepto. Eu gosto muito. Sim, sim. Mas, assim... Eu entendo. É, é coisa de postar mesmo. Até que eu tenho até um trabalho, que eu faço um tributo do Eric Leto. Ah, legal. Mas, assim, eu nunca tive essa coisa de... Você recebeu algum convite? De, é, de convite. De algum cantor, sei lá, pra você tocar na banda de alguém, ou não? Não, mas eu nunca... Você é guitarrista, no caso, né? É, sou guitarrista e cantor. Eu nunca tive essa... Tem muita gente que faz testes, né? Tem uns colegas que fazem testes. Sim. Eu tenho uns que já tocaram com o Santos, com a Preta Gil, com vários artistas, mas eu nunca tive essa abordagem. Essa pretensão. Não, assim. Que, assim, é... Até pouco tempo me chamaram pra tocar em navio. Olha, que... Só que, é, só que, assim, você fica seis meses fora de casa. Fora de casa. Aí, conseguiu. Entendeu? E a família? Tipo você. Eu falei que era uma família. Eu falei, eu falei, eu falei que o rapaz de exigência era muito bom. Imagino. Seis meses em navio. É, é. Eu falei, eu tenho um amigo meu, que ele posta vídeo, um dia estava na Grécia, um dia estava... Ele viajou o mundo inteiro. Ah, ah. Esse meu amigo. E ele está aqui me falando. Eu falei, cara, sim. Quando eu chegar, minha filha já está casada, com o namorado, não sei se, ou não, a gente não acompanha o outro. É verdade. Então... Você é bem família também, né? É, não, a gente tem que abordar um monte de certas coisas, porque tem certas coisas que, pra mim, ele falou ele, eu praticamente não vi meu filho crescer. Ah, então. Isso é ruim. Porque o tempo não volta atrás. É, exatamente. Não adianta você não pegar o seu filho engateando, falando as primeiras palavras, e ficar pra trás, e você ficar realizado de um lado, por ir frustrado do outro. É. Na parte mais importante, que é a família. É. E toda uma artista também tem essas coisas, né? Sim. O cara viaja e fica 20 dias fora. E chega muito rápido. E chega muito rápido. Exatamente. Então, eu consigo ganhar o suficiente pra pagar, deixar todas as minhas contas um dia. Aham. Bacana. Entendeu? Então, assim, pra mim, do jeito que a coisa está indo, está bom. Não posso ter com a mão, graças a Deus. Ah, que bom. Que bacana. Eu acho bacana essa questão de você saber dividir isso, né? Tipo, eu sei que o dinheiro é bacana, falando do navio, né? Falando de outros trabalhos seculares, com a mídia social, mesmo mídia, né? Do quem já está lá no auge. E você pesar isso. Falar, não, eu prefiro ficar com a minha família. Apesar de ser algo muito bacana, mas eu ainda ficar com a família. Isso é bacana. A não ser que fosse um trabalho meu. Sim. Entendeu? Só. Fosse um trabalho meu, das minhas músicas e tal. Aí, sim, é diferente. Mas, para acompanhar artista e acompanhar artista, tem um lado bom e um lado ruim. Sim. O lado bom é a fama, né? É. O dinheiro. É, o lado bom é o dinheiro. Mas o lado ruim também, que o da noite foi dinheiro, ele pode te mandar embora. Tem vários colegas que passaram por isso. Então, conheço algumas histórias também. Então, você conhece, você sabe do que eu estou falando, né? Então, eu consigo me manter, graças a Deus. Então, para mim, está tudo certo. Ah, que bacana. E você trabalha só com o uso, conforme você falou, né? É cuidar da sua família. Você é compositor também? Como é isso? Então, como eu te falei, tem algumas coisas que estão lá no YouTube. Mas, assim, hoje em dia, quando eu comecei, era muito difícil você gravar um disco. Sim. Era, assim, uma coisa absolutamente impossível. É, é verdade. Então, hoje em dia, as pessoas que estão começando, tem inteligência artificial. Nossa, gente, mudou muito, né? O Spotify. É. Você gravava uma canção própria, no Spotify, manda para todo mundo. Nesse sentido, democratizou muito, né? O acesso ao disco. Só que tem muitos títulos, né? Sim. E, assim, era muito complicado você gravar. Hoje em dia, eu gravo na minha casa. Ah, sim, sim, sim. Mas eu gravava uma coisa em um estúdiozinho e grava em casa. Eu vi outro dia, você falando que grava em casa, eu vi outro dia o Zé Felipe. Ele gravou dentro do armário do quarto dele. O Zé Felipe. Sim, sim, sim. Né? Então, ele gravou um funkzinho ali, botou o computador, porque ele não estava no estúdio, não sei o que aconteceu. E ele pegou o computador e conseguiu gravar. Eu falei, então, não é algo, assim, mirabolante que a gente não vai conseguir. É toda a questão de você ter a tecnologia na sua mão e agora, hoje em dia, então, tem recheio. Hoje em dia, não. Tem inteligência artificial que você coloca, por exemplo, você vai no chat de EPT. Sim. Que faz e usa. É. Faça uma música com um tema tal. Aí você criou aquela música. Tem uma inteligência artificial que eu coloco no primeiro nome, que ela bota o ritmo que você quer. Tudo do jeito que você quer, cria a música com uma voz, com tudo. Sim. Então, quer dizer, quem quer, hoje em dia, gravar é muito mais fácil. Sim. Quando eu comecei, era caríssimo você entrar no estúdio e gravar. Hoje em dia... Para fazer um CD, é um estilo de caro, né? Sim. Aqueles acompanhamentos que você ouviu, como você foi assistir, eu dei no preparo. Ah, então, preparo com mim. Aí, que bacana. Muito legal. É isso. Aí eu sou um músico, arranjador, produtor, tudo. 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 Isso é bacana. Vou lembrar, apesar de ser o meu. Ah, não tem, né? Não, não. Você mesmo, eu te ligo agora, você fecha o seu show? Sim, eu vou falar nos lugares, eu mesmo converso com os dois lugares. E você já tocou em algum outro local, sem ser só Maricá? Não, eu troco Maricá, São Moçá, Literói, Rio. Mas eu digo, fora do estado do Rio. Já toquei em Ubermânia, como eu te falei. Ah, sim. Aquilo que eu fiz em Rio. Ah, sim, sim. Sim, doutorio de Pardo, também, eu cheguei a fazer algumas coisas, porque aquela banda regatou o seu fio. Ah, que bacana. Que bacana, legal. Mas viajar, viajar de novo. É, né? É, porque tem que levar equipamento, tem que levar tudo também. Uma viagem, sim. Lá para o Berlândia. Você é mais caseiro do que eu estou falando aí? Pô, se eu puder trocar aquilo lá na minha casa, na minha casa, eu vou voltar para casa. É, porque é tudo, é tipo assim, quatro, cinco shows por semana. Sim, sim. Você vai para muito longe, é o que eu falei, negócio que você acompanha um artista, né? Sim, sim. O cara um dia está em Belém, outro dia está no sul, outro dia está no céu. É muito cansativo. É, é muito cansativo. É verdade. É por isso que muitos artistas já têm seu próprio jatinho, né? Sim, só que os músicos, os artistas, vão de ônibus. O cantor vai no artista, o cantor vai no artista e o músico vai no bônibus, né? A gente foi equipada. A gente foi equipada. A gente foi equipada. A gente foi equipada, não é verdade, entendeu? Então, aí, é muito que esse é tipo, o cara ganha bem. Sim. Faz de ser mais 20 mil. Essa é a coisa que é mais fácil para quem não é casado, talvez, né? Que vai para casa. Não, mas tem muitos colegas que são casados. E entram nessa onda. Que é. Que vão. É tudo a questão de objetivo de vida, né? Foi o que você quer. É, eu, eu, é o que eu falei, isso não trabalha com isso também. É, é um trabalho meu, tudo bem, né? Mas, para acompanhar o artista... Aham. Não é o objetivo, né? Ah, é isso, gente. Que bacana. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Tem algum projeto que você... Porque, por exemplo, a intervenção do dia aqui é a Vitória Teles, ela está com um projeto, né? De CD gravado. CD não, que agora não é mais CD, né? É. Mas projeto de clipe, essas coisas, você tem clipe gravado? Não, clipe eu não tenho, não. Não tenho clipe, não. Até fico vendo as coisas, porque eu entendo bem da parte do áudio. Aham. Como eu tenho estúdios em caseira, a parte do áudio eu entendo muito bem. Ah, que legal. A equalização e tal. A parte do vídeo é a minha bala de prata. É. É a parte que eu não... Estou até pesquisando. Sim. Começando a me interar sobre essa parte do vídeo, que para mim... É muito importante, é. É a parte que eu tenho mais dificuldade, é a parte do vídeo. Do vídeo. Ah, ele é muito importante. É. Porque a gente... Até para você gostar, né? Nas suas redes sociais é importante. E, de repente, tem aquele mais elaborado, né? Sim, é esse mais elaborado que é um dos outros comuns que você tem, né? É, os comuns é o que você tem. Você tem shows, né? Sim, sim. Sim. Mas a qualidade até do próprio áudio não fica tão boa quando você está. Aham. Mas, ao vivo, não tem como você enganar. Não tem jeito. Então, assim, o lado bom do ao vivo é esse. Você é... A pessoa que vai te contratar, ela está vendo ali o real. Que você é como artista. Sim, sim, sim. É... Agora, num vídeo feito, tudo prometido e tal, é o que você pode fazer. E já teve alguma situação de você cantando, sei lá, de alguém... Sei lá, aconteceu alguma discussão, alguma briga ali? Já. É, mesmo. Lá no começo dos anos, lá, quando eu comecei com a, sei lá, 80 e pouco, 90... Sim. A briga no bar, a briga está na... E você cantando, como ficou? A gente estava em cima do palco, todo mundo foi para trás do palco, ficamos lá, quadros lá. Meu Deus do céu. É, teve muito... Hoje em dia... Olha, tem muita história. É? Falar uma história, tem muita história. Aham. Muita história. Ah, meu Deus do céu. Imagino, né? É. E para quem toca na noite... Sim, tem isso. Meu Deus do céu. Tem muita história, tem muito colega meu também aí que trabalha lá. Eu não vou nem perguntar sobre assédio, né? Não. Hoje em dia, não. Não. O pessoal se cortei, vai lá para se divertir. É, é. Muito família. Eu também sabia que você toca, são bem famílias, né? Sim. Ah, legal. Tudo bem família. Sim. Não tem mais essa... As esposações que... Eu acho que quando eu comecei, lá, como eu falei, lá nos anos 80, tinha muito essa coisa, até de quem tocava, né? Hum. De ter aquela admiração por quem tocava. Sim, sim. Eu acho que hoje em dia não tem mais essa coisa, né? Ah, sim. É bem diferente. O pessoal vai mesmo lá assistir, se alimentar no restaurante, né? E participar de uma musiquinha, uma música de fundo, mais ou menos isso, né? É, é. Não, nos anos 80, tinha esse é certo. Entendi. Agora não é tia, não. Ah, sim. Hoje em dia, não. Ah, que dia. É bom de certa forma, né? Sim. De certa forma, não. Isso é bom, porque você está ali, apresenta o seu trabalho, executa o seu trabalho com respeito, recebe esse respeito e pronto. Fechei a noite. Sim, sim, sim. Mas, Marietto, que prazer receber você aqui hoje, no Talk Show comigo, Naja Press. Eu quero que você deixe aqui, ó, essa câmera, as suas considerações finais. Tá bom? Pode deixar a sua agenda de show, se você tivesse já falando de uma, pode frisar ela novamente. Deixa aí suas redes sociais para todo mundo te contratar. Primeiro, agradecer aí a TVI, né? Pelo cliente, você, Naja. Obrigada, muito obrigado. E, assim, sexta-feira agora, vou estar no Lounge, Terraço Lounge, aqui em Tecuaçu, às 20 horas, começo às 20 horas. A minha agenda é muito, assim como eu falei, não tem um lugar fixo, mas se você me acompanhar no Instagram, Luiz Barreto Músico, Luiz Cunzinho, tá? Luiz Barreto Músico, a gente está sempre postando a agenda lá, os contratantes que mandam um folga, mas a gente está sempre postando lá. e o Facebook, Luiz Barreto, também, também estou lá. TikTok também, você me acha, Luiz Barreto. Olha aí, é isso mesmo, está certo. Tem que se colocar em todas as plataformas, você vai ter conhecido. Porque é dessa forma que você vai poder divulgar o seu trabalho, as pessoas te conhecerem. Obrigada mais uma vez. Eu vou te entregar aqui o seu certificado. Olha, gente, que esteve aqui no programa, segura, por favor. Então, mostra para aquela câmera, isso, para aquela câmera, aí, tá bom? De certificado que serve aqui na TVI, no meu programa. E eu quero agradecer, o nosso programa, ele tem o patrocínio da Westlink Tecnologia 100% Fibra Óptica. 0800-718-7875 ou ddd21-3952-5273. A você, empresário, que deseja divulgar a sua empresa aqui em nossas plataformas digitais, é só entrar em contato pelo telefone ddd21-99314-4124 e 99412-8509. E aí, perto do vídeo, a você que esteve conosco aqui agora, curtindo essa entrevista bacana. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, deixar o seu like. E se inscrever no nosso canal e não se inscrever no nosso canal. Beijo, beijinho, bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.